Abertura 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 FANTASTIC Yo, yo Becobro que Me chipoya Che, che Chicote Não te disse, falaste mal do samba e agora vai ver Ele vai te mostrar como se faz o povo dançar Não te disse, falaste mal do samba e agora vai ver Ele vai te mostrar como se faz o povo saltar Aqui tá a razão, mas tem um fim, um batido lá Prego, repugou, sempre chega a traçar O churrasco, bate base sem controle Falta um mestre pra tudo começar Bailar e na exposição, melodia, violão Nosso povo gosta, sempre a paz, sempre a Bailar e na exposição, melodia, violão O meu povo gosta, sempre a paz, sempre a Dança quem pode, quem não pode se sacode Quem não gosta de samba, não é um volante Vai dele é gato Corajado O meu, o meu, o meu Matou, 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 matou Matou Toro, 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 seco, naita, toro, toro, seco, vero Toro, 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 toro